Para hoje, o mestre Felipe vai preparar creme com morangos e ganache de chocolate branco. Isso, é verdade mesmo, é isso que eu vou preparar. Tu dizes para a Marinane, que é o produto também da Tropicália. Portanto, é uma sobremesa muito forte. O que nós precisamos, então, como receita, vai tomando o apontamento aí em casa? Precisamos de ter os poucos morangos que nós temos aqui, precisamos de ter o açúcar refinado, precisamos de ter aqui o meio de amido, a manteiga, três gemas, gemas peneiradas, precisamos de ter aqui o leite condensado, precisamos de ter o próprio leite fresco, também mimoso, produto da Tropicália, e o próprio queima de leite e a essência de ouvir as próprias bolachas. Então, essas bolachas aqui também são marinadas, como vê, são as bolachas que nós vamos aqui usar para esta nossa sobremesa. E o chocolate, Pantagruel, o chocolate branco, está aqui. Também é um produto da Tropicália. Os primeiros passos que nós vamos fazer aqui, como iniciar a nossa receita, vou agora abrir estas bolachas aqui, com o apoio desta minha faca, apenas. Vou abrir aqui. Então, eu vou mojar aqui, nesta tigela aqui, o leite, o leite fresco. Portanto, é só abrir aqui. Este é o primeiro passo que eu vou fazer para esta sobremesa de creme de morangos. Vou colocar aqui o leite. O leite está aqui. O que eu vou fazer agora, você aí vai acompanhar. Vou levar estas bolachas, vou umedecer aqui. Só molhar aqui, um pouco. Vou cobrir esta tigela aqui. Depois de cobrir esta tigela aqui, eu vou então fazer aqui numa caçoeira, nesta panelinha aqui, vou juntar estes ingredientes todos nesta panela aqui, menos a excessa do ovo. Então, eu vou aqui misturar. Depois de misturar, que ele é muito bem, vou deixar fora. Mas tem que ser em lume brando, vou deixar fora para esfriar. E depois, em seguida, que eu vou fazer, então, o creme. E depois, vocês aí em casa vão ter a oportunidade de acompanhar. Portanto, são aqui os dois primeiros passos que eu já tive. Já aqui, conforme os primeiros passos viram aqui, a tigela aqui já. Toda ela é emodicida com as bolachas de marinara da Tropicália. Já cortei com os morangos e também já piquei alguns para este creme que aqui. E já está feito. Apenas para deixar ficar frio este creme aqui. Tenho aqui, então, vou fazer a terceira fase, onde depois vamos seguir para a última fase. Portanto, como vê, o cameraman pode mostrar aqui os morangos picadinhos neste creme. Logo que ficar frio, nós vamos fazer o processo conforme a receita manda. Aqui, o que falta aqui é apenas esta baunilha aqui. O resto já está. Já tenho aqui a água que já está a ferver, onde eu vou colocar esta panela aqui para fazer o último creme, então, para colocar ali em banho-maria. Onde eu vou colocar, então, o chocolate branco Pada Gruel para completar a nossa receita. Eu explicava que já tenho aqui quase todos os ingredientes já prontíssimos. Então, recapitulando, então, como montar. Já tenho aqui o que eu já montei. Vou colocar aqui este primeiro creme. Daqui a uns minutinhos, para ficar frio, vou colocar aqui. E vou colocar aqui também este segundo creme, que tem o chocolate branco Panta Gruel, da Tropicália. E vou, de novo, colocar estas bolachas por cima. E mais estes morangos cortados a um quarto, vou colocar aqui. Mas, sem perder muito tempo, posso fazer uma grande simulação direta para que aí encaja a vez, como isto vai ficar. Como a vez está aqui. Então, depois disto aqui, eu vou colocar também um pouco destas bolachinhas aqui. Sem perder mesmo muito tempo. Vou colocar aqui, assim, um pouco. Muito rapidamente. Isto tudo para dar mais consistência ao creme que nós aqui estamos a preparar. Portanto, já está bem coberto. É só levar mais um pouco destes morangos aqui. Colocar. Imagina, este é uma travessa de vidro. Isso vai ficar, de fato, muito bonito. E colocamos também um pouco deste creme aqui por cima. Vamos ver. Assim. Muito bem. Então, é uma camada esta que está aqui a ser feita. E posso, em seguida, também, rapidamente, colocar também aqui o último. Isto é como se fosse, mais ou menos, um colchão de noiva. Para quem sabe fazer, é uma receita quase semelhante a isso que nós estamos a fazer. Sim, senhor. Basta dizer que tipo de creme é que estamos a preparar hoje aqui no programa Tudo as 10. Então, vai habilitar-se a ganhar esta caixa de bolachas. É pesado, sim, senhora. Tereza Tembe. Sim. Exato. Está a acompanhar o programa. Então, sabe qual é o creme que estamos a preparar hoje aqui no programa Tudo as 10, não é? Acho que é o creme com morangos. Creme com morangos. Só? Sim. Ah, não só. Este é a outra parte complementar. Esquecido. Creme com morangos e... E é este e que a gente... Colato e branco. Obrigada. Obrigada, Sérgio. Colato e branco. Você já ganhou. Ganhou muito bem. Pode vir buscar. Obrigada. É a primeira vez a participar no programa. Fique feliz. E acaba de ganhar uma caixa de bolachas, uma oferta gentil da Tropigalha. Está bom? Parabéns. Está de parabéns, sim, senhora. Tropigalha.